Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de ganhar isso hoje. Mais um vídeo no CSGONET. E hoje eu vim aqui abrir mais umas caixinhas, tô com 300 dólares. E vou tentar fazer umas louvoras aqui, mano. Tô pensando aqui o que fazer com isso aqui ainda. Cara, eu vou meter o louco. E vou abrir 3 hiperganais, vai. Pode dar ruim de começo já ou pode dar muito bom. Vamos torcer pra dar muito bom. Torcer pra não dar ruim, porque se der ruim, ferrou. E, manos, eu acho que deu bom. Eu acho que deu bom. 28, 175, 7, 21, 11. Não deu bom. Não deu ruim. Deu ruim na verdade, mas não deu ruim. Tipo, deu ruim, não deu ruim, entende? Então, tá bom. Vamos abrir 3 no Lamolusco aqui. Torcer pra vir uma serpente de fogo. Tá, não veio serpente de fogo. É uma terpíssima corte de uma ponte. 27, 5, 19, 52. Prejuízo, ó. Tá, quando não começamos legal. Cara, vem pra gente uma navaja. Tá, interessante. 85 centavos, interessante. Abre 4. Mano, a caixa imóvel. 350 se move, interessante. Mais uma, 350 se move? Não. 357 de bonus points. Que isso, 357. Abriu uma QNES case. Aqui vem pra gente na QNES case. Tá, não veio nada de interessante. Vamos... Guys, 28 dólares. Não tem gradezinho pra... 40 dólares, vai. 72% vai, confio. Confio, confio. Beleza, veio. Veio chorando, mas veio. Interessante. Vamos abrir aqui, vai. Mais um contrato de 2 dólares. Agora, o período de 2 dólares vai pra... 25. Uma casinha se move. Será que vem, cara? Opa, 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 opa. Veio. Meio que errando o gás de primeira. Mano, 2 dólares pra 25. Isso é a mesma coisa que você transformar 12 reais em 125 reais, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. God demais. 5 pra 57? Cara, pra ser 2 subida tem que ser muito cagado. É no veio, cara. No veio ficou espelhado, praticamente. Tá bom. 2 vai, vai. 2 pra 21. Será que vem mais um? Não, não. Muito rápido, eu acho, hein, cara. Ou veio. Ou veio. Ah, limite. Nossa, velho. Veitou. Veitou. Veitou demais. Seguinte, guys. 19 dólares. É, 7. 7 dólares pra 73. Vai. Eu não devia nem estar riscando isso aqui. É caro. Eita. Travou. Travou. Caiu o site ou caiu a net? Vamos ver. Foi o site que caiu. E a gente perdeu o upgrade. É, beitou. 11,26. Vamos ver. Ah, não. Esse pinta aqui, ó. Tá. 7 dólares pra 73. Vamos ver. Podia vir. Opa, 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 opa. Nah, nem ferrando que ficou em 13%, menos 1%, velho. Vai, guys. Vamos agora o safe. 27 dólares pra 37, 72%. E veio. Easy. Easy Profit aí de 10 dólares. 10 dolinhos e uns 10 centavos aí, mais ou menos. Opa, quase vendi. Vamos de 19 dólares pra 25. Easy Profit de novo. Pô, 74%. Se não ganhar, é chorar, hein. Easy Profit. É, vamos aqui de 25 pra 34, vai. Beleza. Easy Profit de novo. E, manos, temos aqui já no inventário 312. Tá, começamos ali com 300, estamos no Profit. Mas vamos arriscar mais um pouquinho, velho. Eu vou arriscar a Red Line, que é um pouco mais barata. Eu vou de 35, vai. Sempre de cima de 70%. Espero que não dê ruim. Deu bom. O confirm de uma skin top. Já vou deixar no inventário aí. Vamos agora pra... 34 dólares pra 47. Uma Kacimov. Arriscado. 70%, mas veio. Veio Easy. Mais um Profit top. Beleza. Agora vamos pegar essa Neonor e vamos tentar transformar numa Nava Digma Desert, vai. 73%. E... Rápido demais. Não sei se vai vir. Veio. Beleza. 50 dólares já. E, manos, estamos no Profit. Estamos no Profit novo. Estamos com um Profit aqui de... 350 dólares. Começamos com 300. Mano, eu posso parar por aqui. Porque se eu continuar e arriscar pode dar ruim demais. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Vou sair no Profit que vocês entendam aqui. Tá bem top, beleza? E é isso, guys. Quem gostou, deixa o like aí, mano. Se inscreva aí. Tamo num Profitzinho bem nice aí, cara. Profit Easy. No upgrade aí. É isso. Quem gostou, deixa o like. Comenta aí. É nóis. Valeu.